Fala galera do YouTube, aqui é o Leoguinho na área, hoje eu trago um vídeo para vocês de ginástica, é bom falar um pouquinho sobre o novo Cauchifre do William Barrow para 2021, que vai ser bem interessante, tá pessoal? Esse cara tem boa experiência, é um cara muito bom, vamos ver essa nova química entre o William Barrow e o novo Cauchifre que eu falo para vocês daqui a pouquinho quem que é. Antes quero convidar vocês a se inscrever no canal, deixar o joinha no vídeo aqui e os comentários. Pessoal, aqui na descrição do vídeo também tem minhas páginas do Facebook aí, tá? Back in the Day, o canal do Leoguinho e o Podcast Wide, além do perfil no Instagram do canal do Leoguinho e arroba Leoguinho lá no Twitter, certo? Então, a Henrique Motoresport aproveitou essa segunda-feira chuvosa aí e revelou o novo Cauchifre do William Barrow para 2021. É o Ruth Fiegel, tá? Esse cara, pessoal, ele tem uma boa experiência lá na Truck Series, tá? Ele trabalhou muito tempo na KBM, atualmente ele trabalha na Calibush Motorsport, tá? Trabalha com o Christian Akes, né? Então é um cara muito bom, um cara com bons números, tá? São 28 vitórias na Truck Series, então é um cara que precisa ficar com bons olhos, porque realmente é um Cauchifre muito bom, tá? Lembrando vocês aí, tá pessoal? Tô até com a tela cheia com a foto dele aqui para vocês conhecerem o Cauchifre, tá? Lembrando que vocês aí, o Chet Knoz está saindo, tá? Ele foi nomeado recentemente o vice-presidente de competições da Henrique Motoresportes, realmente é um cargo bem importante aí para o Chet Knoz, tá? E temos aí para o nosso amigo aí, Ruth Fiegel, ele tem 28 vitórias na Truck Series. Lembrando que ele foi campeão com o Eric Jones na Truck Series, tá? E foi vice-campeão com o Noel Gerson e foi campeão com o Christopher Bell, tudo lá na Truck Series, tá pessoal? Então realmente é um cara muito bom aí, atualmente trabalha com o Christian Wicks, são 28 vitórias, trabalhou com o Kyle Busch também, trabalhou com o Marco Anetti também lá em 2009, 2010, na Equal Series, tá? Vocês, nem sei se vocês acompanhavam essa época aí, então realmente é um cara muito bom, tá? É um bom Cauchifre, né? É um Cauchifre, vou voltar aqui com vocês, tá? É um Cauchifre que eu respeito bastante, tá? O Reed Fiegel e vamos ver que ele consegue fazer essa soma com o William Barrel e o Reed Fiegel, um cara bem experiente, um cara muito, experiência boa de corrida, realmente aí, um cara vitorioso, tá? Tem títulos, Antioch Series aí, vamos saber essa soma entre esses dois que eles conseguem fazer para 2021. Beleza, pessoal? Eu acredito que vai ser muito boa, vai ser bem interessante, tem tudo para dar certo esses dois aí. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, então, a notícia aí, na segunda-feira, chuvosa lá no Texas, né? Mas aí saiu essa notícia para vocês aí, que tem bastante a ver para 2021 aí, mas é realmente muito importante ver essa química entre esses dois aí no ano que vem. Pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje, fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Música 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 Música